Boa tarde, gatuchas! Gente, o dia já tá na metade, já. Já fizemos um monte de coisa. Mas agora, a gente vai começar a montar a mesa, né? O Rei vai começar a separar as peças e tals. Então, o vlog começa por aqui hoje, né, Rei? É. Gente, eu já dei uma arrumadinha aqui também. O Rei tava arrumando o meu óculos, gente, limpando, né? Eu já dei uma arrumadinha aqui, já limpei o banheiro, já fiz tudo, gente. Só que o seguinte, eu falei, se eu pegar a câmera e começar a gravar, aí eu vou me atrasar, né? E como eu queria adiantar pra mesa, eu falei, bom, então eu nem vou gravar essa parte. Eu acabei mostrando um pouquinho lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá ainda no meu Instagram, segue lá que tá aparecendo aqui na tela. E lá, gente, tá muito legal, porque também tem bastante conteúdo exclusivo lá. Sério, bem bacana mesmo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá, porque eu tô muito empolgada pra ter meu escritório novo. Gente, olha isso. Ficou encostado essa noite. E olha, olha a nega. Olha o que a nega faz, sério. Ela acaba com a caixa, gente. É que aqui eu limpei, né? Mas cai tudo no chão. É uma beleza. Sei lá, ela não pode ver caixa de papelão. Olha isso. Ai, tem que ficar xingando, gente. Sai daí, sai daí. Gente, meu escritório tava assim, ó. Quando você entra, você tinha essa visão aqui, tá vendo? Ele tá lá só com essa parte. Só que eu acabei dando uma colocadinha de mais coisa que eu precisava, né? Então eu coloquei essa mesa aqui improvisada pra eu colocar minhas coisas em cima. Maquiagem, tal, pra eu tomar um lugar pra me arrumar. Alguma coisa... Algumas coisas dessa parte aqui vai sair daqui. Tipo, perfume, acho que eu vou levar lá pra parte onde eu tenho guarda-roupa mesmo, sabe? E... É isso, gente. Assim, não tava tão improvisada, não. Vai ficar muito mais legal. Sério, vai ficar bem mais bacana, ó. E... Vamos lá. Eu tô muito empolgada mesmo. Aí eu vou começar a tirar essas coisas daqui agora. Pra poder livrar espaço, né? Porque vai montando, vai colocando aqui já. Ai, gente. Sério, gente. Eu tô muito animada. Muito animada mesmo. Gente, eu, antigamente, eu sempre usava esse poliflor aqui, ó. É o rosa, sabe? É que eu não lembro o cheiro dele agora. Eu usava o rosa. E aí eu falei, ah, sempre usei o dele. Sempre, sempre, sempre. Eu falei, ah, vou testar esse aqui de jasmin, né? Porque eu sempre comprei o rosa. E aí eu comecei a sentir um cheiro bom na casa. Eu falava, gente, que cheiro bom? Sério, o que que é isso? Aí eu comecei a me perguntar, me perguntar, me perguntar. Eu não fui perceber esse poliflor de jasmin. Pelo amor de Deus. Esse aqui é muito bom, gente. Sério, sério, sério. Eu amei muito esse cheirinho de jasmin aqui de poliflor. Ele deixa os móveis muito cheirosos. Nossa, eu gostei mesmo. Gente, eu tô aqui agora, que eu vim. Eu tava editando meu vídeo pra colocar no IGTV. E aí eu agora tô upando ele aqui tudo certinho. Tá com a capa. O retalí. Tá separando tudo ali. Os parafusos. O nego tá ajudando, viu, gente? Ele é bem útil nessas horas. Ele fica aqui desfilando. E é isso aí. Ai, você fica passeando? Ele fica. Olha lá, gente. O recepado é tudo por aqui, ó. Tem furadeira. Tem esses negócios. Tem tudo aqui, né? Tudo que vem pra colocar na mesa. É, a furadeira também é parafusadeira, né? Por isso que ela tá com esse negócio aqui de parafusar, né? Ela não vai ser usada pra furar agora. Só pertinho no final. É verdade. É pra parafusar mesmo. É. Opa, vai cair. E vamos começar a montar. Ó, gente. A gente foi colocando os numerinhos nas peças. Ó, tá tudo aqui. Tá vendo? Aí eu revagueiando por ali, ó. Pelo manual. Aqui é a pré-montagem. Do lado... Montagem com tampa esquerda e a gaveta direita. Ele deve ficar assim, né? É. E a outra que eu fiz a minha foi esse aqui. A pré-montagem ele tem, como eu disse, né? É. E a montagem ele só tem desse lado aqui. Então aí começa a montar aqui. É, aí ele vai falando os números das peças e a gente vai riscando aqui, ó. É. Aí a gente vai colocando aqui, ó. Essa é a... Sete. Sete, vem oito e tal. Aí tá tudo espalhado aqui. A gente já tá indo lá também. E é isso aí. Agora você vai começar a pré-montagem. Agora vai... Bom, da primeira vez a gente demorou quase uns dois dias, né? Agora praticamente vai ser algumas horas. É. Mas da primeira vez a gente não tinha um martelo também. É verdade. A gente não tinha esse aqui, ó. Gente, a gente começa a tirar as peças. Daqui a pouco... Ah, martelo de borracha. É. Aí eu, pelo amor de Deus, nós vamos pegar um martelo normal e bater com um pano. Isso até não funcionou, gente. Essa parte aqui é essencial, mas esse daqui já veio colocado. Da minha não veio. E também tem uma sapata ali que é... Que é pra entrar também. Essas sapatas aqui, ó. Essas aqui. Essas são delicais. É. E essa daqui. É. Aí é só isso. Só pronto. Só isso. Mas agora já tem. Então... E agora vamos pra montagem. Gatuxos, o Reto tava fazendo a pré-montagem da mesa e eu falei... Meu, tá dando uma faminha, né, gente? A gente só almoçou hoje. Então já tá ficando mais de tardezinha, noitinha, assim. Eu falei, vou fazer uma esfirra. Porque eu faço uma esfirra muito boa, gente. Vou deixar pra gente... Mas fica muito gostosa. Sabe, esfirra caseira? Muito bom. Então eu falei, ah, vou fazer com vocês rapidinho, gente, ó. Aqui no meu micro-ondas, eu coloquei 300ml de água. Aí eu coloco pra dar uma mornada, assim, sabe? Morninho, assim. Aí eu deixo... Aí eu vou pegar agora, eu vou colocar uma colher e meia de açúcar de sopa. Aqui no meu bolzinho. Sério, gente, se esfirra, fica muito bom. Então aqui eu vou colocar uma colher e meia de açúcar. Açúcar normal mesmo. Aí eu vou colocar também uma colher de fermento biológico. Olha, gente. Esses potinhos da topware fecham bem, né? Mas também é duro pra abrir. Então eu vou colocar uma colher de fermento biológico. E aí eu vou mexer. E aí aqui, gente, a gente tem que incorporar, sabe? O ingrediente aqui. O fermento vai começar a dar uma enxadinha, assim, e fica bem legal. Então, gente, só pra recapitular. Foi 300ml de água. Uma colher e meia de açúcar. Eu tô com a minha colinha aqui, ó. Uma colher e meia de açúcar. Uma colher de fermento biológico. E agora eu vou colocar duas colheres de azeite. Aqui nessa misturinha aqui também. Azeite normal também, gente. Sério. Essa receita fica muito boa. Fica parecendo um pãozinho, assim. Eu já fiz essa espinha com recheio de queijo, de carne, de calabresa. Fica uma delícia, gente. Sério. Aí eu coloquei aí duas colheres de azeite aqui. Vou mexer. E aí, gente, tá incorporado. Aí o que eu vou colocar aqui também? Vou colocar mais ou menos uma colher de chá, assim, de sal. O sal é sempre meio que a gosto, assim, né? Mas eu vou colocar um tantinho, assim. Dá mais ou menos uma colherzinha de chá, assim. De sal. E eu vou jogar essa mistura aqui que a gente fez em três xícaras e meia de farinha de trigo. Que eu já deixei aqui no meu bowl. É só jogar e misturar, gente. Ó. Vou jogar aqui. Prontinho. E aí eu vou misturar. Devagarinho, por enquanto, que tá líquido. Depois a gente vai sovar essa massa aqui na mesa. Eu acho bem prático, até, de fazer essa receita, assim. Não acho que demora muito, sabe? Caso fique um pouquinho seco, eu coloco um pouquinho mais de água. Se ficar muito pegajosa, assim, eu coloco um pouquinho mais de farinha. Tudo depende. Já percebi que essa massa, às vezes, depende do clima, sabe? Às vezes, se tá um pouco mais calor, ela cresce mais também, dá mais esfirra. Quando também tá meio frio, ela não cresce tanto. Aí também depende do clima do tempo. Aí hoje tá bem calor aqui. Não bem calor, tá calorzinho, gente. Ó. Aí eu vou misturar aqui. E aí eu vou pegar um paninho com óculos, vou passar aqui na mesa e vou sovar ela aqui na mesa. Olha só, gente. Que legal. Eu achei muito legal essa massa. Eu já fiz... Eu faço esfirra com essa massa. Eu faço pizza também, já fiz. Fica muito gostoso. Já fiz até um pão recheado, assim. Fica muito bom também, gente. Tá tudo aprovado. Aí agora aqui, ó. Eu peguei um alquinho, vou jogar aqui, ó, na mesa, com paninho, papel toalha e vou limpar. Eu gosto de ir sempre limpando, sabe? Pra ficar... Eu gosto de coisa mais higiênica, né? Então, eu gosto de ir limpando aqui. E aí eu vou esperar só esse álcool evaporar agora, né? Aí eu vou colocar ele aqui na minha bancada, a massa, e eu vou sovar, gente. Aí, gente, aqui pra sovar eu faço assim, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo nesse sentido aqui, ó. Ó. Aí eu sei que tá bom essa massa quando ela tá meio lastiquinha, assim. Tá vendo, ó? Aí quando ela tá assim, ela tá no ponto perfeito. Aí o que que eu faço aqui? Eu pego uma assadeira, tipo essa aqui de pizza, tá vendo, ó. Eu unto com o azeite, eu vou fazendo bolinha aqui dessa massa, mais ou menos do tamanho que eu quero já espirra aqui, já, sabe? Porque vai ficar mais ou menos definido, ó. Mais ou menos umas bolinhas assim, ó. Aí eu vou colocando na assadeira, ó. Vou colocando uma do lado da outra e tals. E é isso. Aí eu vou terminar de fazer as bolinhas aqui. E aí a gente vai reservar essa massa por uma hora. Aí, gente, aqui eu gosto de deixar no fogão essa assadeira. E eu gosto de ligar a luz da coifa aqui, sabe? Porque eu acho que essa luz quente ajuda a dar uma esquentada aqui também, ajuda ela a fermentar melhor, sabe? E aí eu coloco um paninho limpo por cima e deixo aqui cobertinho por uma hora, mais ou menos. Aí depois de uma hora eu começo a fazer mesmo a esfirra, né? Mas aí ela vai ficar aqui bem quietinha, bem tranquilinha aqui, ó. E aí é só por aqui e pronto. E deixa ela descansando. Aí, gente, aqui eu tenho mais ou menos uns 300 gramas de carne moída descongelada. Eu coloquei pra descongelar no micro-ondas. Na função lá de descongelar, né? Aí tem mais ou menos uns 300 gramas aqui. Aí, gente, ó. Eu cortei uma cebola média e um tomate médio. Você pode colocar meia cebola e meio tomate, depende de como você gosta. Eu gosto bastante de cebola e tomate pra ficar sentindo, sabe, né, esfirra? Aí, gente, pelo amor de Deus, maravilhoso. Mas enfim, aí eu vou colocar aqui na carne a cebola e o tomate. Aí também, pessoal, na receita que eu peguei, que eu peguei essa receita aqui naquela página Taste, sabe? A moça coloca duas colheres de sopa de iogurte natural. Aqui. Eu não tenho iogurte, então eu vou colocar creme de leite. Eu já fiz com o iogurte e sem o iogurte e sem o creme de leite. E eu senti que a carne ficou um pouco seca, sabe? Porque vai limão nessa receita. Então, eu vou colocar o creme de leite pra dar uma hidratada nessa carne, assim, sabe? Pra não deixar ela perder tanta água aqui. Então, eu vou colocar aqui duas colheres de creme de leite. Eu vou colocar meio limão. Gente, essa parte de tempero é meio que a gosto, assim. Eu vou provando, vou vendo se tá gostoso. Porque eu gosto muito, assim, do cominho que a gente vai colocar, o limão. Então, eu gosto que tenha um sabor meio que apresentável ali, sabe? Eu tenho que sentir eles lá. Então, eu vou sempre provando. Então, eu coloquei o meio limão. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Vou colocar também aqui, ó, essa páprica doce. Só um pouquinho. E aí, eu vou provando, entendeu? Ó, vou colocar um pouquinho de páprica doce. Vou colocar canela e vou colocar cominho. Eu tô chorando porque eu não sei qual que é qual aqui. Esse aqui é a canela. Essa aqui, gente, fica com aquele gosto bem da do Habibs, assim, sabe? Só que fresca. Ai, gente, maravilhoso, sinceramente. Muito boa. Depois que eu comecei a fazer esfirrinho em casa, eu não tomo nem mais coragem de comprar pronta, assim, sabe? Porque, nossa, sinceramente, é muito bom. Não que a do Habibs não seja, porque também é muito maravilhosa, né? Mas, em casa, é mais fresquinha ainda. Nossa, muito gostoso. Aí, aqui, eu tô colocando cominho, gente. Eu vou colocar também mais ou menos uma colher de sal aqui, ó, de chá. E a gente vai acertando pra ver se tá bom também, né? Vou colocar aqui. Agora, eu vou misturar no meu bolzinho aqui. Ó, gente, eu provei um pouquinho aqui. Eu acho que tá faltando um pouquinho de sal. E aí, eu vou colocando. Acho que tá faltando um pouquinho de sal. Então, eu coloquei mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de cominho. Não sentir canela. Porque eu ainda vou colocar um pouquinho mais de canela. E eu acho que ainda vou apertar mais um pouquinho de limão aqui ainda, gente. Aí, gente, olha aqui como que ficou, ó. Ela fica meio branquinha, assim, por conta do creme de leite. Aí, quando eu acho que tá bom, a gente vai pegar esse recheio aqui e eu vou colocar numa peneira, assim, ó. Porque aí, tem que escorrer um pouco da água dessa carne moída. Aí, ela vai ficar escorrendo por mais ou menos uma hora. Se você coloca na geladeira tampadinho, você coloca a peneira em cima de um bol, assim, e tampa e leva pra geladeira. Aí, você deixa mais ou menos uma hora. Porque vai escorrer um pouco dessa água. Porque senão, a massa desse ano vai ficar muito úmida. Então, eu vou colocar aqui na minha peneira. E daqui a pouco, eu volto pra fazer com vocês a de queijo também, né? Ou o recheio de queijo que eu vou fazer também. Porque eu reamo de queijo, gente. Ó, gente, a gente deixa assim, tá vendo? O bowl. Aí, a gente deixa a peneira aqui, ó, nele. E aí, coloca alguma coisa aqui e deixa na geladeira por uma hora. E aí, como está o processo aí da montagem da mesa? Quase no final. Na verdade, a pré-montagem tá quase no final, né? A pré-montagem vai começar em breve. Tá quase acabando. Gente, agora a gente vai começar a montar a mesa. Agora já tá quase no final. Agora é só montar, ué. É, agora falta uns 70% por aí. Não, na verdade, falta 70%? Não, 30, gente. Olha, cadê as contas aqui? Aí, vamos lá, gente. Vocês vão ficar acompanhando tudo, que a gente vai deixar aí no B rapidinho aí pra vocês. Olha, gente, que top, meu. Conseguimos terminar agora, ó. Só falta colar os alesivos aqui, ó. Conseguiu? Ó, meu montador preferido, gente. É, esse que é o montador. Gente. Esse montador da China. Olha, a gente tomou um pó pra gaveta. Aí teve que tirar o trilho e colocar o trilho. Mas deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. E tá muito legal. Olha isso. Ela é bem grande, ó. Ela tem nicho aqui embaixo. Aqui, puxa, ó. Essa porta aqui, ela é sempre dura. Tem que passar WD aqui daqui a pouco. Ó, viu? Olha isso. Aqui tem nicho, aqui tem gaveta. É isso aí, gente. Tem muito espaço pra colocar muita coisa aqui. Amei. E olha o puxadelo, que lindo. Ele é cobre. Ai, que lindo. Nossa, muito fofo. Muito bonito. Valeu a pena, montador? Ah, com certeza. Ficou melhor do que a minha, né? A minha foi montada de um jeito ruim. É, não foi ruim. Foi a primeira vez. Agora ficou menos ruim. É, foi a segunda vez. Tanto chance. Gente, olha. Ontem a Toxtop, eu falei, comprei mais algumas coisinhas. Eu comprei essa lixeira aqui, ó. Gente, olha, essa linha Toxtop é muito linda. Olha, tem a lixeira. Eu comprei esse porta-caneta aqui também. Depois, se faltou alguma coisa, eu passo lá de novo. Eu compro mais algumas coisinhas. Mas eu comprei o porta-caneta, gente. É um vinho com cobre. Ai, maravilhoso. E olha essa daqui também. Uma caixinha que eu comprei. Não sei, acho que pra colocar corretivo, sabe? De... Pra escrever, sabe? Assim, borracha. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Mas olha, eu comprei essas coisinhas. Eu comprei também esse peso aqui, ó. De livro. Ai, gente. Muito lindo, olha. De passarinho. Muito fofo, ó. Ó, ó, ó. Ai, gente. Tô tão feliz de ter meu cantinho. Sério, muito legal isso. Ai, meu Deus. Se vindo isso, pelo amor de Deus. Ih, gente. Eu comprei também, ó. Esse... Como que chama isso, ó? Chat Desk Pad. Ó. Que é pra colocar o notebook e o mouse em cima. Achei bem bonito. Não tinha da cor da lixeira. Então, eu comprei esse marrom aqui. Que eu acho que vai ficar bem bonito também. Gente, fica... Vocês tão vendo aqui atrás, ó. Essa parte aqui de atrás, eu quero fazer um cenário. Não tá arrumado ainda. Tá bem ruim, né? Mas, eu quero colocar, assim... Tô pensando em, sei lá, um... Pisca-pisca. E... E, sei lá, vaso de flor. Não sei, gente. Um... Se eu tô precisando colocar alguma coisa. Comprar um sessorzinho. Tá vendo bonito, assim, sabe? Bom, gente. Vocês vão acompanhar tudo. Ai, tchau. Sério, gente. Bom. Eu acho que, assim, vai indo, né? Vai ruim o ambiente. Por enquanto. E é isso. E, por enquanto, vamos abrir aqui, então. Vou colocar essas coisas no lugar. Aos poucos, a gente vai arrumando, né, gente? Devagar e sempre, não é mesmo? Olha que lindo que é esse... Desse que pede aqui, que eles chamam, né? Ó. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto de limpar essas coisas de couro. Côrinho, né? Ecológico. É, não é ecológico. É fake, né? Não sei. Ó. Eu gosto de limpar com poliflor. Coisas de couro. Porque eu acho que hidrata, sabe? Acho que fica bem bom. Aí eu passo sempre... Se você passa, por exemplo, o álcool nessas coisas, vai estragando. Sério. Ai, dá muita dó. Então é melhor usar o poliflor mesmo. Ai, gente. Sabe que eu quero comprar por aqui também? Nesse lado aqui, ó. Eu quero colocar nesse lado aqui uma luminária de pé, assim, de chão. Vai ficar muito fofo, gente. Sério. Muito legal. Nossa. Fazia muito tempo, gente. Sério. Desde quando eu casei, eu não estive no meu cantinho ainda. Eu ficava em qualquer lugar aleatório, assim. Aí eu falei... Aí, quando eu vi as minhas mãos, eu falei... Ah, não. Eu não sabia que eu precisava disso. Mas eu falei... É disso que eu preciso ouvir um canto meu pra fazer minhas coisas. E agora eu tô certa, graças a Deus. Ai, meu Deus. Vamos arrumar tudo aqui. Eu vou colocar vocês por aqui, ó. Vocês vão acompanhar tudo. Gente, agora eu já dei uma arrumadinha lá no escritório. Por hoje chega, sabe? E aí eu... Porque a gente tá com bastante fome. Então eu vim terminar as esfirras. E, ó. Aqui eu lembro que eu deixei numa telinha a carne. A carne ficou assim, ó. E aqui, olha o tanto que escorreu, ó. Tá vendo? Então, eu vou deixar agora essa carne reservada. Eu vou bater agora... Pra fazer de queijo, eu vou usar 150 gramas. Eu vou usar esse queijo da Aurora. A gente tá gostando bastante, gente. Desse queijo é muito bom. E a gente vai bater esse queijo. E eu vou bater... E aí depois, pronto, eu vou colocar um pouco de requeijão. Mas primeiro vamos bater o queijo aqui. Eu vou bater no mixer, sabe? Vou colocar lá rapidinho. E mão na massa, gente. Pra fazer de queijo. Gente, agora pra de queijo, ó. Eu triturei aqui o que eu falei. Porque não é que eu ia colocar no mixer, ó. Aí eu triturei o queijinho. Eu vou colocar num bowl. Eu geralmente uso mais ou menos meio copo de requeijão aqui junto com esse queijo. Você pode usar queijo branco também. Ficar gostoso junto com esse queijo. Aí você pode colocar também... Tem uns queijos da Danube que é de pote, assim, sabe? Dá certo também, gente. Eu já fiz com eles e fica muito bom mesmo. Essa mistura que você faz de queijo prato pra queijo branco é bom porque ele não fica aquele... Só aquela mussarela chapada em cima da esfirra, sabe? Essa daqui fica bem parecida com a do Habibs também. É muito gostosa, gente. Sério. Fica muito, muito, muito bom mesmo. Eu nem sou chegada tanto em esfirra de queijo, mas essa aqui fica top. Top, top, top. Só que eu só tenho um pouquinho de requeijão, então só vou usar esse finalzinho mesmo. Aqui vai dar bem pouquinho, mas é o que eu tenho aqui em casa hoje. E é com o que a gente vai fazer, gente. Aí aqui eu coloquei e eu vou colocar também, ó... Eu tenho sempre salsinha, salsinha, cebolinha congelada. Então eu vou colocar aqui, ó... Também pra ficar aquele verdinho na pizza de queijo. Isso aqui fica muito bom, gente. Sério, sério, sério. Vocês já fizeram esfirra? Me conte aqui nos comentários. Me conta como você faz. Me conta tudo isso que eu quero saber. Eu tô pensando aqui... Será que eu tenho catupiry? Acho que talvez se eu colocar catupiry vai ficar bom aqui um pouquinho. Pera aí. Vou colocar um pouquinho de catupiry. Eu não faço catupiry geralmente, mas como eu não tô com requeijão... Ops! Como eu não tô com requeijão, gente... Talvez o catupiry vai funcionar também, né? Pra dar uma cremosidade aqui no meu recheio. Aí é só misturar bem e daqui a pouco a gente vai começar a montar as esfirras aí. Olha aí, gente. Tá vendo como é que fica? Pera aí. Ó. Ó como ele fica diferente. Se você coloca só o queijo... Ele vai ficar aquela... Aparência chapada, assim, sabe? Não fica... Uma coisa aliosa, assim, em cima da esfirra não fica bom. Se você faz um creminho assim... Fica top, gente. Sério, sério, sério. Se vocês nunca fizeram assim, façam. Porque fica muito bom. Agora eu vou... Limpar essa bancada aqui e vou começar a montar. E, gente, olha só como é que ficou as bolinhas. Olha. Olha que legal. Elas incharam bastante aqui. Inflaram, né? Ficou até mais tempo, gente. Porque a gente foi lá montar a mesa. E aí, né... Uma hora virou três, quatro horas. Mas, enfim. Agora passou aí. Eu vou começar a fazer... Eu acho que eu vou começar hoje... Eu vou começar com a de carne, gente. Eu tenho outro aqui. Outra assadeira de pizza. E aí eu vou colocar um pouco de azeite. Essa assadeira de pizza eu não gosto muito. Porque ela é furada. Mas eu só tenho duas. Uma que tá com as massas e essa daqui. Então eu vou ter que usar essa daqui mesmo. Aí eu vou passar bastante azeite. Principalmente nessa daqui. Porque essa daqui gruda, gente. Ela gruda a massa no fundo. Mas, enfim. Eu passei o azeite aqui. Aqui eu já limpei a mesa. E é muito fácil, gente. Sério. Como que eu... Olha como é que eu faço aqui. Deixa eu colocar você daqui embaixo. Pera aí. Acho que foi, gente. Isso. Foi. Legal. Eu vou pegar uma massinha aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei da assadeira normal. Vou colocar ela aqui na mesa. E eu vou pegar o recheio de carne. A de carne eu faço assim. Eu pego um punhado de carne aqui. E eu amasso junto com a esfirra. Então, ó. Tá vendo? Ó. Por isso que é bom você deixar a massa já de bolinha. Porque a esfirra já sai, gente. Olha isso. Olha que incrível. Isso aqui fica muito bom. Sério. Se vocês nunca fizeram, tentem. Porque fica bem gostoso mesmo. E é muito fácil. E assim, é importante que se você vai fazer vários sabores, você vai limpando a área onde você tá trabalhando pra não ter contaminação nada, né? Aqui eu tô com a de carne. Quando eu começar com a de queijo, eu vou limpar, né? Limpar tudo isso pra fazer a de queijo. Ó. Eu pego aqui. E vou com a bolinha aqui, ó. E... Ó. Tá vendo? Ó. E... Pum. Tá vendo? Por mais que a carne escorreu tudo aquilo de líquido, ela ainda fica bem úmida e bem molhadinha. Por isso que é importante também colocar o iogurte ou o creme de leite. Olha só. Olha que linda, gente. E essa massinha fica parecendo um pão maravilhoso. Um pãozinho assim fofinho, sabe? Gente, eu já terminei a de carne agora. E agora a gente vai pra de queijo. Ó. Recheinho. Legal. E a mesma coisa. Só que a de queijo eu gosto de abrir um pouquinho menos porque eu gosto de mais fofinha. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar daqui e... Ó. Aí a de queijo sempre fica um pouco menor, sabe? Mas o regoço da massa é mais grossinha. Então... Pum. Aí. Tá vendo? Olha que linda. Linda, linda, linda. Olha, gente, que linda que ficou. Olha. Aqui tem a de queijo, aqui tem a de carne. A gente só vai tomar um banho e quando a gente sair do banho a gente vai colocar pra assar. Mas ficou muito linda essa. Gente, ó. A gente pra aquecer o forno em 180 graus. Aí tá aqui uns 15 minutinhos mais ou menos. E agora a gente vai colocar a de carne. E olha só. Hum. Olha só, pessoal. Agora a gente vai colocar uns 15 minutos, né? É 15 que a gente coloca? Boa pergunta. Bom, vou colocar 15 se eu achar que precisar mais, a gente coloca mais, né? A praquecer foi 15 minutos. Foi 15? Foi 15. Mas agora eu acho que deve ser entre 15 e 20, né? É, então. Vamos... É, exatamente. Vai de 15 a 20 minutos, você olha aí o seu forno, né? Quando a massa começar a ficar já moreninha, é douradinha. Aí você tira. É porque depende também, porque esse forno é bem forte. É, e ele é baixinho. É, ele é forte mesmo. Então, às vezes, se eu não for tão forte ou for a gás, também é melhor ficar de olho. É, e também o nosso é baixinho, a resistência fica perto, né? É. Gente, olha essas ferras aqui, olha isso. Hum, claro que tem mais no forno, né, gente? A gente pegou só umas aqui, ó, pra experimentar com vocês. Agora é a hora da verdade. É verdade, gente. Olha, pega aí, recome, experimenta. Vamos ver. Me fala se tá bom. Eu vou na de queijo, porque a de queijo sempre é melhor. Olha, olha isso aqui. Hum. 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 Muito bom. Muito bom mesmo. Hum. Ah, fica uma espécie de pãozinho. Eu falei que eu abro menos a de queijo porque você gosta, né? Muito bom mesmo. Agora você experimenta a de carne, pra gente ver. Hum. A de carne é, tipo, uma versão muito melhor da do Habibs. É mais fresco, né? A do Habibs é bem gostosa, mas é um pouco mais fresco. Hum. 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 Bom, gente. Em questão de sabor, a de carne, ela é extremamente saborosa. Porque ela é muito bem temperada. Hum. Agora a de queijo não tem a de queijo não tem igual. A de queijo, bate qualquer uma. Muito boa mesmo. Gente, sério. É... Eu passei a receita certinho. Façam. Se vocês fizerem, se vocês fizerem, manda pra mim foto que eu vou adorar ver. Sério, gente. E façam. Porque é muito, muito, muito boa mesmo a essa esfirra. Pode fazer essa de queijo aqui. Não tem igual. É. Pode ter certeza que não tem igual. Eu já fiz de calabresa. Moe a calabresa também. Coloca a catupiry em cima, a cebola. Meu, fica uma delícia também, né? Nossa, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, gente. Sério, sério. Sem dúvida nenhuma. Pode fazer. Pode fazer que não tenha erro. E, gente, a série que eu falei pra vocês que a gente tá assistindo é aquela ali, ó. Essa aqui, ó. Ela chama Heartland, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. E ela é muito legal, gente. Sério, muito legal mesmo. Ela é bem família, sabe? Muito legal. Sério, se vocês estão procurando uma série pra assistir e quer uma série mais família, assim, essa daqui é muito legal. Muito legal mesmo. A gente tá assistindo Netflix. Bom, gente. Então é isso. A gente vai agora comer, vai fazer uma bebidinha ali. É, exatamente. E curtir a noite, não é verdade? O restinho que tem aí. É verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tá assistindo até agora, não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta aqui o que você achou, né? É. Do nosso dia aí. E é isso aí, gente. Sério. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau!